Desde o fim de junho, então ele também tá querendo balançar a rede logo, ele vem reclamando inclusive que tá faltando aquela chancezinha na frente pra balançar a rede. Bill, olha a bola do Bill na frente com o Mirales, entra na área, sai o Fernando, praza o toque! Gol! Do Santos! Mirales! Quando o Vasco buscava o ataque, a enfiada de bola do Bill, o Mirales foi mais esperto que o Rodolfo e na saída do Fernando, praza, tocou de pé direito, manda pro gol e o Santos abre o placar. O Mirales, que tem a função de substituir o Neymar, apareceu na área e tocou com categoria, tirando no goleiro, no primeiro bom ataque do Santos no jogo, um pro Santos, zero para o Vasco, Júnior. Vale pras duas partes da tabela de classificação. Enfiada de bola na frente com o Mirales, gol! De novo, Mirales do Santos! Com menos de dois minutos no segundo tempo, outra enfiada de bola pro Mirales. Começou a jogada com o Adriano, aí o Felipe Anderson domina, o Bill passa ali pelo lado direito, é o Mirales quem aparece e toca por baixo do goleiro Fernando Pras, pra ampliar para o Santos, dois a zero, o Mirales se deslocando, aparecendo pra finalizar, como fez no primeiro gol, e o placar mexe de novo, o Santos dois, Vasco zero. Júnior? É muito semelhante, né, a jogada do primeiro gol do Santos, né, só que naquela jogada tava muito mais na intermediária, agora o passo do Felipe deixou novamente o Meilares.